Chama! 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 Vem 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 Bebezinho não dorme mesmo né Só que a gente tem acho que uma coisa na cama Não, precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir Mas assim, o normal Tu orava pro teu filho Nossa, você orava? Meu Deus E eu tinha um negócio de não querer Botar na minha cama e ele só dormia bem Quando dormia perto de mim, sabe E a gente ficava com aquelas regras bestas Sabe, de não, só vai dormir Eu lembro uma noite que eu fiquei assim eu passei uma hora nessa coisa nunca deixei chorando, que sempre achei nunca gostei disso, né, pra mim nunca funcionou, então eu sempre, aí colocava, tirava, colocava eu lembro que eu fiquei uma noite, assim que eu ficava com o relógio, assim, com o ruizinho assim, eu lembro que eu fiquei mais de uma hora nessa, aí eu falei, mas tu botava e ele acordava? é, ele acordava, a hora que eu coloquei, precisa que tinha espeto o berço, aí ele acordava, eu tirava aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe né, tudo mãe, né, aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, não tinha assim, mãe, toda coisa Thaís, você é sério mesmo que você ficou uma hora fazendo isso? Uma hora deve pra você ter chegado em Santos e aí, sabe, foi uma coisa que ela me falou que deu um clique, assim, eu falei nossa, é verdade, pra que que eu tô fazendo isso? minha mãe falava assim, vocês precisam dormir não importa aonde, vocês precisam dormir porque quem dorme descansa e tá melhor no dia seguinte, e aí eu lembro que a partir desse dia deu um clique em mim, eu falei, não, vai dormir onde for, se dormir só na minha cama porque a gente fica com umas noias, né, acho que mãe, recém-mãe tem umas noias às vezes que que só atrapalha essas coisas, né, de perfeição e de tem que ser assim, tem que ser assado é que é uma cobrança, né a mãe, cara, ela é muito cobrada se você chega num grupo de mãe, que mãe recém-mãe tem grupo de mãe não sei se tu tinha, eu tinha o grupo da mãe aí tipo, ai, o Lucas tá chorando, ai, mas ele não dorme comigo, por exemplo aí a outra falava assim, ai, meu, boto na cama aí a outra chamava no privado ah lá, assim é fácil, tipo, não tem isso e pra que, né, gente cada uma, que a gente tem que ficar feliz que a outra tá dormindo, né exatamente, então assim, eu nem falava, sabe eu era aquela do grupo que eu nem interagia tipo, raramente eu falava porque o Lucas era muito ruim pra dormir, sabe então assim, eu orava, né e aí a mãe tem tanta cobrança que, por exemplo, se a gente chora porque não tá dormindo a gente se cobra porque tá chorando que não tá dormindo, que a gente quis ter filho é uma coisa, é uma coisa não é e nessa fase tem essa questão toda da amamentação, né de que, dessa cobrança também, né que eu lembro da época que foi com você que eu fiquei, acho que eu achei aquilo o cúmulo, do cúmulo porque essa questão da amamentação é uma coisa tão, é tão particular, né é tão, e as pessoas elas invadem demais, assim porque tem que, porque é, como que tem uma frase, né só não consegue quem não quer, gente isso é um absurdo, assim sabe, assim e eu falo, não sou eu assim, eu não acho isso do nada sabe, eu estudo sobre o assunto tô fazendo formação em psicanálise e tem um psicanalista que era psicanalista e pediatra em inglês, chama Winnicott ele fala ele já anos atrás falava que a imposição, essa coisa do impor pra mãe gera muito mais malefícios do que benefícios a gente acha que pra qualquer pessoa nem só pra mãe, né é, exatamente imagina, sem pôr pra uma criança tal coisa, por exemplo e a gente luta tanto pra ser livre né, Evelyn a mulherada luta tanto pra ser livre pra uma mulher vir falar pra você que você tem que fazer assim então, eu acho que isso é surreal isso é uma das maiores causas assim, que eu levo pra ser de sucesso eu amamentei meus dois filhos até um ano e pouco e eu tenho muita empatia pelas mulheres que não conseguem porque eu sinto que hoje em dia é tão extremo assim de tem que amamentar na minha época não era tão assim que quem não consegue às vezes a frustração é tão grande que ela já tá ali naquela vulnerabilidade que aquilo às vezes acaba desencadeando uma depressão pós-parto, sabe então eu não consigo entender uma outra mulher uma mulher que é mãe fazer isso com uma mulher que é mãe pra mim assim é um negócio surreal até porque não vai ser uma mulher que não tem filho que nunca amamentou que não sabe o que é que vai julgar que vai é outra mãe é outra mãe e assim eu me senti tão mal quando eu não conseguia amamentar o Lucas eu fui até os três meses mas eu falo assim eu falo dois porque o terceiro foi na raça assim eu praticamente tipo assim eu dava pra ele não mamar mas ele não queria ele brigava comigo sabe eu mandava vídeo eu falei filma pra eu mandar pra pediatra aí ele filmava e eu chorando em plantas e ele brigando comigo não queria porque ele já como eu tive que entrar com aleitamento misto com 15 dias por conta do teu silicone ter passado todo o problema ele já achava o menino mama muito você tem dois você sabe ele sentia falta da mamadeira porque a mamadeira dava realmente muito mais e assim eu sei toda a questão eu fiz curso de de amamentação eu sei toda a questão que se você dá a mamadeira junto você pode ter uma confusão de bico eu sei tudo eu sei tudo mas eu acho que isso não dá o direito de ninguém julgar porque ninguém sabe que eu passei eu tinha um problema e tem muita gente que não tem silicone não tem cirurgia nenhuma e não consegue lamentar não e mesmo que não tiver e mesmo e eu fico pensando assim mesmo que a mulher e se a mulher não quer é simplesmente não quer a gente não sabe da vida da outra é o corpo da outra do sentimento da outra a gente não sabe então acho que nossa acho que é o mínimo você ter respeito pela escolha da outra pelo que a outra quer deseja enfim e quando você foi mãe então você se viu nessa situação tão assim diferente pra você que foi quando você resolveu escrever aí depois que o Tomás nasceu passou um tempo passou quatro anos porque o Tomás nasceu em 2010 aí eu lembro que quando o Matheus nasceu e eu desci assim no playground pra levar ele pro parquinho eu tentava trocar não tinha essa coisa de grupo de mães ainda na minha época e eu tentava trocar com outras mães e eu não sentia eu falava assim nossa por exemplo tu exausta hoje nossa não dormi bem ai não tá tudo bem no condomínio tô ótimo é no condomínio e aí eu me sentia tão perdida você falou não não é possível então tá acontecendo alguma coisa comigo não é possível não sei o que e aí depois que o Tomás nasceu aí eu comecei a fazer umas amigas assim da escola sabe fazer turma de amigas e aí a gente saia pra tomar café eu lembro que era assim uns cafés terapêuticos assim a gente saia e aí tinha uma amiga minha super engraçada super bocuda que falava tudo né sabe falava tudo que tá sentindo aí a gente conversava tudo aí eu comecei assim gente se a gente se todo mundo aqui sente né não deve ser só a gente que sente não é possível será que é só a gente que assim eu quero te falar as do condomínio eu sou mentirosa menina eu falo é tudo mentirosa não fala verdade eu falo mesmo porque minhas amigas tudo falavam assim caraca não tô dormindo a criança acordou 15 vezes quando o Lucas acordou o máximo que foi tipo 18 eu falei estamos no lucro vocês estão no lucro porque o Lucas acordou 18 tipo acordou 13 tá ótimo as do condomínio mas não não menina dorme a noite toda desde dois meses você entende isso no meu condomínio era assim não existe né por isso que eu não sou amiga de nenhuma mãe mentira eu sou só de uma é então e era isso aí quando a gente começou nessa conexão eu falei assim não é possível sabe quando você se encontra você fala não é possível eu não sou um ET as outras pessoas devem sentir aí eu pensei assim se a gente fala aqui o que a gente fala aqui alegra tanto a gente faz a gente sentir ai nossa que bom né força guerreira que bom que é assim que você também aí eu falei assim poxa acho que eu vou começar a escrever sobre o assunto e aí foi 2014 isso né o Instagram era mato ainda aí 2014 aí comecei a escrever eu escrevia era blog na época né ai blogueira era blog era blog eu sou blogueira até hoje tá eu tenho blog é aí eu escrevia no blog e mandava as pessoas irem pro blog lembra aquela coisa Instagram vai pro blog terminar de ler só que aí eu percebia que as pessoas não estavam assim já era uma época que ninguém lia muito já estava uma época meio imediatista aí eu comecei a falar putz acho que eu vou começar a fazer texto curto começo meio e fim no Instagram e aí que foi a mudança de chave sabe porque é isso né a pessoa ela lê ali começo meio e fim ela tem uma ela tem uma sensação com aquele texto aquele texto dá uma né passa alguma mensagem mesmo que ela termina de ler não fica só na metade e aí que começaram a comentar muito nos textos e os textos acabaram se tornando meio que rede de apoio porque aí não era só eu isso que é o mais lindo eu acho assim do mãe fora da caixa da marca não é só eu respondendo pra elas é uma outra mãe é uma mãe né uma leitora respondendo pra outra leitora sabe tipo como rede de apoio não fica assim não olha comigo também foi assim tá tudo bem vai passar qualquer coisa me chama no direct sabe isso é o mais legal né que virou uma rede de apoio e nossa é muito gostoso assim pensar assim que você começou de uma forma né como um diário e virou ali uma rede de apoio pra tantas mães eu amo seus textos compartilho mando pras minhas amigas quando eu vejo que tá numa fase assim eu pego ai aquele texto me ajudou aí eu mando ai que bom saber pra quem não segue entra lá mãe fora da caixa no Instagram chega ela chegou